A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus É a verdadeira paz só tem naquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus É a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem naquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus É quinta-feira eucarística e o amor de nosso Senhor Jesus toca o nosso coração Bom dia, evangelizar! É isso aí! Ô Joaquim, você tá acordadão aí já, Joaquim? Tá esperto ou não? Joaquim, o negócio é o seguinte Hoje deu uma bugada aqui na cabeça do Tiago Deu uma bugada porque, gente, eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu com a produção aqui do programa Mas hoje tem dois Tiago Lopes no programa Como isso é possível? Então eu quero apresentar pra você, meu irmão e minha irmã Tiago Lopes, agora deu uma bugada aqui, Tiago Deu uma bugada aqui Pois é, né Tiago? Será que a gente é parente e não sabe, Tiagão? Cara, possivelmente sim, não? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo Obrigado, obrigado Gente, olha só, que alegria receber aqui, ó Tiago Lopes, assim como eu, Tiago Lopes, então estamos juntos, né? Tiago Lopes e Tiago Lopes com você hoje no Bom Dia Evangelizar Tiago Lopes vem lá de Itararé, é isso mesmo, Tiago? Itararé, São Paulo Tá em Curitiba agora pra estudar música Isso, é isso mesmo, né? Então seja muito bem-vindo O Tiago também ajuda a gente aqui no santuário Nas santas missas Então hoje, gente, o dia promete dois Tiago Lopes Eu não sei o que vai acontecer no Bom Dia Evangelizar Mas uma coisa, eu tenho certeza Muita alegria, muita fé e muita espiritualidade, tá certo? Ô Joaquim, então vamos acolher o Tiago Lopes aqui junto com o Tiago Lopes É isso aí, gente, vem comigo aqui, ó Vem comigo porque é o seguinte, gente Hoje, quinta-feira Eucarística A TV Evangelizar quer nos levar ao encontro de Jesus Sacramentado no altar A centralidade da nossa fé A centralidade da fé católica Por isso, você que está acompanhando a gente de todo o Brasil Quero te acolher com muita alegria no coração e a certeza De que pelas graças e as bênçãos da Eucaristia Nós teremos um dia maravilhoso, tá certo? E nós começamos então rezando e pedindo, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça E com essas belíssimas imagens da capela, são imagens ao vivo Então a adoração acontece a todo instante nesta quinta-feira A capela virtual, você pode entrar no site da capela virtual Colocar o seu pedido de oração Vai ser apresentado ali, né? Aos pés de Jesus Então aproveita Faz o seu pedido de oração Liga pra nós 041-3221-6060 E na presença de Jesus Nós vamos fazer a oração de todos os dias A oração que São Bento nos ensinou Pra afastar de nós todo o mal Pra que nós tenhamos um dia Pleno na presença de nosso Senhor Jesus Então reza comigo A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs É mal o que tu me oferece Bebe tu mesmo o teu veneno A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs É mal o que tu me oferece Bebe tu mesmo o teu veneno Mais uma vez A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs É mal o que tu me oferece Bebe tu mesmo o teu veneno Veneno Povo amado Nesta quinta-feira Eu quero convidar você também A gente já trazendo no nosso coração O pensamento do dia Que é o pensamento que vai nortear Que vai dar já luz Né? Pro nosso programa de hoje Pra essa quinta-feira Não sei como você acordou hoje Não sei quais são as dificuldades Os desafios que você está enfrentando Talvez hoje seja um dia de grande alegria Pra você Dia de júbilo Você que está fazendo aniversário Você que está celebrando Algo importante na tua vida Mas vamos junto nesse pensamento Hoje o pensamento É do Mário Quintana E olha só que coisa boa Sonhar É acordar-se Para dentro Bonito isso Sonhar É acordar-se Para dentro É olhar para o interior Uma pessoa que não sonha É uma pessoa que Precisa de cuidados Se você deixou de sonhar Meu irmão Cuidado Cuidado Pode ser que você esteja morrendo já Porque enquanto a gente está sonhando A gente está vivendo A gente tem sentido pra viver A gente tem motivação pra viver E ó Eu gosto de dizer sempre aqui no Bom Dia Evangelizar Sabe qual que é o sentido da nossa vida? Qual deve ser o sentido da nossa vida? Tá aqui ó O céu O sentido da nossa vida É Jesus É a eternidade E através da Eucaristia Através da Eucaristia Nós podemos viver o céu já aqui na terra Contemplar Jesus Presença real Na Eucaristia Sabe quem era adorador por excelência? Um grande adorador da igreja São Francisco de Assis Por isso Vem comigo Vamos rezar Vamos pedir a São Francisco Que ele interceda por nós E que ele nos ajude Que a cada dia nós possamos nos tornar instrumentos da paz De nosso Senhor Jesus Perdoar mais Amar mais Reza comigo Coloca sua vida Amém Amém Tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo Senhor, te louvo, te louvo em verdade. Dependente das dificuldades do nosso dia, daquilo que nós temos que enfrentar, louvar a Deus, é reconhecer que nós precisamos dEle, que sem Ele não somos nada, por isso louve, agradeça, entregue sua vida, porque o Senhor quer o melhor para mim e para você, pois nós só temos a Ele, só temos a Jesus. Pois somente tenho a Ti, tu és a minha herança Senhor, te louvo em verdade, pois somente tenho a Ti, tu és a minha herança, te louvo, te louvo, te louvo em verdade. Por isso não tenha medo, não tenha medo de recomeçar, olha hoje é quinta-feira, eu não sei o que você passou de segunda até aqui, mas eu quero te dizer, Deus nos deu uma nova chance hoje, vamos recomeçar? É, não tenha medo de recomeçar, porque aqui no Bom Dia Evangelizar, todos os dias a gente recomeça. É mesmo Joaquim? É ou não é? A gente recomeça com alegria, na certeza de que Deus é conosco. Agora vamos fazer o seguinte, o que que tem no dia de hoje? O que que acontece nesse dia maravilhoso, nessa quinta-feira, dia 9 de novembro? Olha só, hoje é dia da dedicação da Basílica de Latrão, a mãe de todas as igrejas. Eu tive a graça de conhecer a Basílica de Latrão, lá na Itália, um lugar maravilhoso. A mãe de todas as basílicas, hoje é o dia da dedicação a ela. E olhando para essa imagem da Basílica, que é a igreja, que é a nossa mãe, que nós possamos também colocar o nosso coração em unidade à Santa Igreja, em unidade ao Papa Francisco. Hoje também é dia do hoteleiro, opa, coisa boa. Então um abraço para todo o povo aí que trabalha nesse ramo da hotelaria, tão importante. Para a obra evangelizar, então nem se fale, a gente que roda o Brasil todo, a gente conhece cada história, conhece pessoas maravilhosas que nos ajudam nos hotéis por onde a gente passa. Deus abençoe você. Hoje também é dia mundial da qualidade. Olha só que bacana, todos os profissionais que trabalham nessa área, setor de qualidade. Você que está escutando aí no teu trabalho, olha, parabéns para você, hoje é o seu dia, tá certo? É dia também mundial da usabilidade. Olha só que bacana, usabilidade. Tem que aprender mais sobre isso aqui, tá certo? E também, ó, esse aqui eu quero chamar a tua atenção porque é muito importante, tá? Hoje é dia mundial da adoção. Este gesto que é um gesto belíssimo. É um gesto de um verdadeiro cristão, de uma família cristã. Gerar filhos no coração. Então a todos aqueles, hoje eu quero dedicar minha oração também a você. Pai e mãe que está na fila da adoção, aguardando a chegada do seu filho. A gente fala assim, né, que os pais quando estão na fila da adoção, eles estão gestando também. Então vocês que estão grávidos aí de filhos adotivos, hoje nós queremos rezar por você aqui no programa. E eu quero profetizar aqui, eu quero proclamar. Nós vamos ter hoje graças. Famílias que vão receber ligação hoje da chegada de seus filhos. Amém? Eu tomo posse dessa graça. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todo o Brasil, pela TV Evangelizar. E olha, já que eu falei que nós vamos estar rezando aqui, por todas as famílias que estão na fila da adoção. Eu quero rezar também pelo seu pedido de oração. Então liga pra nós, 041-3221-6060. E faz o seu pedido de oração, tá certo? Agora é a hora da gente fazer o seguinte, a gente mandar os parabéns pra todos os nossos aniversariantes. Joaquim, aquele canto pros nossos aniversariantes de hoje. Parabéns pra você que tá celebrando a vida nesse dia 9 de novembro, tá certo? E ó, eu quero aqui também desejar os parabéns pra cidade de Ibaiti, no Paraná. Povo que acompanha a gente pelo canal 414. TV a cabo completa hoje, 76 anos de idade. Ibaiti, um abraço, meus queridos. Povo abençoado aí do norte do Paraná. Também agora nós vamos pra onde? Nós vamos lá pra Bahia. Vitória da Conquista. Acompanha a gente pelo canal 25.1. 183 anos. Parabéns Vitória da Conquista. Vou mandar um abraço pro meu amigo William. Se eu não me engano, William Teixeira aqui da TV Evangelizar é natural de lá. Então, parabéns Vitória da Conquista e todos aí, né? Todos os cidadãos dessa cidade maravilhosa que acompanham a TV Evangelizar pelo canal 25.1. Agora, eu quero desejar aqui os parabéns pra uma cidade muito querida, uma cidade linda, que fica pertinho aqui da obra Evangelizar. Quatro Barras está de aniversário também. Região Metropolitana de Curitiba. Acompanha a gente aqui pelo canal 16.1, tá certo? E ó, eu quero aproveitar pra mandar os parabéns pra todo o povo da cidade de Quatro Barras. E já firmar aqui um convite muito especial, porque domingo tem caravana missionária de Jesus das Santas Chagas em Quatro Barras. Ó, domingo dia 12 de novembro. Então fica aí o convite, ó. Às 14 horas pregação com o padre Jean Patrick e às 15 horas a Santa Missa. Estaremos juntos aí em Quatro Barras, gente, tá certo? Um abraço pra você, que Deus abençoe e parabéns, Joaquim. Aquele canto pra todas essas cidades maravilhosas. É isso, gente. Agora vem comigo aqui, ó. Pertinho da palavra de... Opa, tô derrubando café aqui, diretor. Se eu cair, gente, vocês me seguram. Mas tô aqui do lado da palavra de Deus. Separa a tua palavra. Separa a tua Bíblia. Porque aqui nós encontramos a resposta. A resposta que precisamos. E hoje, quinta-feira eucarística, nós vamos falar de eucaristia. Nós vamos falar de Jesus sacramentado. E o tema, eu quis trazer aqui uma frase de São João Maria Vianney. Ele que é padroeiro de todos os sacerdotes. O tema do programa é a frase dele. Vinde a comunhão. É verdade que não sois dignos dela, mas dela tem desnecessidade. Nós temos necessidade da eucaristia. Nós temos necessidade da comunhão. Então, você vai separar lá na tua Bíblia, né? Mateus capítulo 8, versículo 5 a 8. Tá certo, gente? Daqui a pouquinho, segundo bloco, a nossa reflexão. Vamos fazer o seguinte? Eu vou servir um cafezinho pra mim aqui agora. Porque agora chega o momento que a gente pega a caneta, pega papel aí. Você que mora nos interiores do nosso Brasil, povo da roça, povo do campo. Você que tem sua hortinha em casa aí. Você que gosta de cultivar, ó, cafezinho pra você. Bom dia. Olha aqui, ó, cafezinho quentinho. Vamos ver se tá bom. Ô, Joaquim. Tá show de bola, Joaquim. Ô, Tiagão. Meu xará. Daqui a pouquinho eu vou levar um café pra você aí, tá bom? Vamos mandar ver. Tiago Lopes. Gente, eu tô impressionado. Dois Tiago Lopes no meu programa. É muita graça. É muita dença. Então, vamos lá, gente. É tempo de quê? De que que é tempo novembro? Então, vamos lá. Roda a vinheta aí. Então, vamos lá, minha gente. Vamos começar com as frutas. É tempo de abacaxi, pérola, amora, banana prata, coco verde, jaca, lima da pérsia, manga radem, manga tome, nactarina nacional, sapoti. Olha aí, gente. Coisa boa. Vamos pros legumes agora? Vamos pros legumes, então. Berinjela comum, machixe, pepino japonês, tomate kaki. Tá aí, gente. Agora, vamos para as verduras. É tempo de aspargo, brócolis, couve de bruxelas, espinafre, manjericão, nabo e rabanete. E agora, as flores. Olha lá, Dona Maria, quem tem aquele jardim lindo. As flores desta época são a astroméria, ciclamen, estatice, girassol, elecônia, ipatins, calanchoi, margarida, petúnia, rosa e tuia. Gente, esses nomes é pra pegar o apresentador, né? Mas vamos que vamos. Agora vamos para os pescados. Você que gosta de um peixinho aí, ó. Vamos lá. É tempo de berbigão, bonito, carapau, gordinho, namorado, palombeta, peroa, serra e vira. Olha só, gente. Que bênção. Então é isso aí, ó. É tudo que tem pra esse tempo. Vamos fazer o seguinte, então. Tiago Lopes e Tiago Lopes. Gente, é isso aí. É só na TV Evangelizar que acontece essas coisas. É só no Bom Dia Evangelizar que acontece. Tiago Lopes, pega a tua xícara aí. Ó que chique a tua xícara de Jesus das Santas Chagas, ó. A minha é vermelha, a tua é pretinha. Então vamos lá. Cafézinho pra você aqui, ó. Gente, manda um abraço aí pra todo o povo de Tararé, São Paulo, que tá acompanhando. Bom Dia Evangelizar. Vamos brindar, então. Vamos fazer assim, ó. Você tá fazendo faculdade de música aqui em Curitiba? Isso. Então vamos brindar aí em homenagem a todos os músicos e a todo o povo aí também lá. É na... Aonde que você faz? Lá na Federal. Na Federal. Então a todo o povo da Federal aí, do curso de música, tá aí. O Bom Dia Evangelizar pra vocês. O Tiagão, Tiago Lopes aí representando e o Tiago Lopes daqui tomando um cafezinho. Vamos fazer o seguinte, então. Ó, enquanto a gente vai tomando um cafezinho aqui, nós vamos pro intervalo. É rapidinho, a gente volta já já com reflexão e muito mais. Mas antes, eu quero dar um bom dia todo especial pro meu amigo Brian, que tem um recado importantíssimo pra mim e pra você, pra nossa saúde. Tá certo? Bom dia, Brian. Olá, que alegria estar aqui com você que acompanha a TV Evangelizar. Hoje eu quero falar com você que está sofrendo com problemas na sua bexiga, nos rins e no seu sistema urinário. Você está com dificuldades para urinar ou está sofrendo de incontinência urinária? Sabemos que é difícil passar por isso. E a Salubre Suplemento, sempre buscando a solução pra você, desenvolveu em cápsulas o Cranberry. O Cranberry é rico em proantocianidina, substância apontada por estudos como sendo de 15 a 25 vezes mais potentes do que a vitamina E. Isso vai ajudar a inibir a aderência de bactérias na saída do intestino para o trato urinário, combatendo infecções no local. Se você também está sofrendo com esvaziamento incompleto de bexiga, perdas de pequenas ou grandes quantidades de urina e infecções urinárias frequentes, você precisa do Cranberry. Ele pode ser usado para impedir não somente infecções no trato urinário, mas também eliminar os odores associados com incontinência. E olha só, além do sistema urinário, o Cranberry cuidará também do seu aparelho digestivo, pois ele ajuda na prevenção do tratamento de úlceras no estômago e doenças gastrointestinais, como gastrite, azia, má digestão, refluxo, prisão de ventre e retenção de líquidos. Por isso, você precisa começar hoje mesmo a tomar diariamente o seu Cranberry. Sabe como? Ligando agora no 0800-602-8022. Então corre pro telefone que eu vou soltar a promoção. Se você ligar agora e falar Eu quero o meu Cranberry da Salubre Suplementos na compra do seu kit, no cartão de crédito, você não paga a frete, tem desconto especial da TV Evangelizar e ainda leva esse brinde maravilhoso, essa imagem de Jesus da Santa Chagas. Valendo a partir de agora. Ligue já! 0800-602-8022. Cranberry da Salubre Suplementos. Sua bexiga merece ser saudável. E agora, continue com a programação da TV Evangelizar. Bom dia, Evangelizar! Estamos de volta. Imagens de Grato, Ceará. Acompanhe a gente pelo canal 39. Bom dia, Evangelizar! Um abraço para o nosso querido Tom Magnus Henrique Lopes, Bispo da Diocese de Grato. Nosso abraço, a nossa oração. Derrama o teu amor, Senhor. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. A tua voz derrama teu Espírito sobre todos nós. Vamos lá? Vamos clamar? Vamos clamar esse Espírito Santo, Pai. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade. Entrar na intimidade. O teu coração derrama a nossa oração. Vamos lá, derrama o teu amor. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós. A tua graça, a tua unção, Senhor. É quinta-feira eucarística. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós. Água viva. Ah, Tiagão, vamos fazer o seguinte. Vamos formar uma dupla. O Tiago e o Lopes. O que você acha? Dá uma dupla boa, cara. Dá certo? Não. Tiago e Lopes ou Tiago e Lopes. Tanto faz. Vice-versa. Tem que pôr o machado daí pra dar uma diferenciada. Tem que pôr o machado, né? Tá certo, gente. É quinta-feira eucarística com essa imagem ao fundo. Lembrando a gente que a centralidade da nossa fé tá na eucaristia, tá na presença real de nosso Senhor Jesus diante da capela do Santíssimo. Aí eu quero já apresentar a tua oração, o teu pedido. Inclusive você pode ligar agora 041-3221-6060. Faça o seu pedido de oração. Olha, quinta-feira aqui na TV Evangelizar é um dia muito movimentado. Nós temos a adoração ao Santíssimo, as santas missas, os programas todos da programação voltados à eucaristia, voltados a Jesus, Então nós sabemos que é um dia de muita graça, um dia de muita benção. Então o seu pedido, a sua oração com certeza vai ser ouvida, entregue no coração de Deus. Tá certo? Agora, já que estou falando de oração, eu não posso deixar de falar pra você de noite de louvor. É o maior grupo de oração do Brasil. Por que que é o maior grupo de oração, Tiago? Porque olha, a noite de louvor reúne milhares de pessoas rezando ao mesmo tempo, através da TV Evangelizar. É a graça que a TV proporciona pra nós. Através do sinal da TV Evangelizar, o Brasil inteiro, e através das nossas mídias sociais, o mundo inteiro se reúne, toda segunda-feira à noite, pra clamar. E olha, nós estamos vivendo agora, um cerco de Jericó. O que que é cerco de Jericó, Tiago? Cerco de Jericó é uma campanha poderosa de oração. Porque é um compromisso que a gente assume, de sete semanas seguidas. Clamando para que Deus derrube as muralhas da nossa vida. Muralhas que nos impedem de estar mais perto de Deus. E na noite de louvor, são muitos os milagres, são muitas as graças alcançadas. E olha, nós estamos vivendo agora, segunda-feira próxima, a segunda noite do cerco de Jericó. Tiago, mas eu perdi a primeira, não? Tem problema, você pode entrar lá no YouTube, acompanhar, ou também domingo tem reapresentação. Então você não vai ficar de fora. Você vai rezar o primeiro dia. E segunda-feira, nós temos um convidado muito especial, vem pela primeira vez na TV Evangelizar, na noite de louvor. É o padre Francisco Amaral. Ele vem de Cuiabá, Mato Grosso. Ele que é um sacerdote que tem a sua vida envolvida, né, no manto de Nossa Senhora. Então ele propaga muito a devoção mariana, inclusive a consagração, a Nossa Senhora, que é a Carol Tormena, começa no domingo. Ele é um dos grandes propagadores, também, deste método de consagração. Então o padre Francisco Amaral está aqui pela primeira vez, e você não pode perder. Será uma noite de graças, e uma noite de bênçãos. Nós vamos ter também a presença de um outro sacerdote, que vem pela primeira vez também. É o padre Fábio Francisco. Ele é ministeriado de oração por cura e libertação. As missas dele são sempre em voltas de muita oração. Então você não pode perder. E sabe quem vai estar aqui também? Juventude Católica Brasileira. A noite de louvor tem se destacado aí como um ponto de encontro de toda a juventude, aqui da região de Curitiba, região metropolitana, e do Brasil inteiro. Então a juventude está convocada para segunda-feira. Vamos ter a presença da dupla Ramon e Rafael. Gente, a voz deles é maravilhosa. Já estiveram também no The Voice. A gente vai acompanhar agora um pouquinho as imagens da última vez que eles estiveram conosco aqui na noite de louvor. Olha só. O Senhor é rei. O Senhor é meu pastor e rei. O Senhor é rei. O Senhor é rei. O Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu. O Senhor está no mar. Na extensão. Na extensão do infinito. É isso aí, gente. Então, segunda-feira, nosso encontro marcado. Segunda noite do Cerco de Jericó, que tem como tema A Mão de Deus que cura. Dezenove horas, nosso encontro marcado com todo o Brasil aqui na TV Evangelizar. Na noite de louvor. Tá certo? Agora chegou o momento da nossa reflexão. O momento da gente ouvir a Palavra de Deus. Por isso, eu vou pegar a minha palavra. E você pega aí São Mateus capítulo 8 versículo 5. Gente, hoje é quinta-feira eucarística. E a eucaristia é a centralidade da nossa fé. A eucaristia é o ápice. E nós vamos aprender através dessa palavra e entender também aquilo que a igreja nos ensina. Eu usei como tema do programa de hoje uma frase de São João Maria Vianney. que ele diz que a gente não é digno da eucaristia. Mas a gente necessita. Então a gente precisa buscar. Ir ao encontro da eucaristia. E aqui nessa passagem você vai vai reconhecer um dos momentos da Santa Missa que a gente vive diariamente. Então, São Mateus capítulo 8 versículo 5 vai dizer assim pra nós. Então, Jesus entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica. Senhor meu servo está em casa de cama paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus eu irei e o curarei. Respondeu o centurião presta atenção nisso meu irmão. Olha a resposta do centurião. Senhor eu não sou digno de quem entreis em minha casa dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Eu vou repetir isso. Senhor eu não sou digno de quem entreis em minha casa dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Essa é para nós palavra da salvação. Glória a vós Senhor. você certamente se lembrou recordou esta frase que a gente sempre diz na Santa Missa não é verdade? Bom então eu quero começar a reflexão de hoje falando sobre a Eucaristia a centralidade da nossa fé o Papa João Paulo II numa das suas encíclicas sobre a Eucaristia ele dizia que a Eucaristia é o centro de toda a espiritualidade da Igreja Católica porque a Eucaristia meu irmão minha irmã ela é duas coisas primeiro a Eucaristia é o sacrifício é a a renovação é o sacrifício que se repete toda a Santa Missa o sacrifício de amor o sacrifício de Jesus por nós que toda a Santa Missa acontece de novo e também é na Eucaristia que acontece a comunhão que acontece a comunhão de toda a Igreja onde nós voltamos a ser um só onde se realiza de novo aquilo que o Senhor fez na Santa Ceia ao levantar o pão e partir tomai todos e comei este é o meu corpo tomai todos e bebei este é o meu sangue o pão vivo descido do céu toda quinta-feira aqui na TV Evangelizar nós somos levados a essa espiritualidade e eu preciso te dizer dignos não somos e não seremos mas necessitamos porque a Eucaristia ela é o alimento da nossa alma é a Eucaristia é o sacramento que nos dá a força necessária o Papa João Paulo II também dizia essa força vivificante a Eucaristia ela é o alimento não só para a alma mas também para o corpo por isso o São João Maria Vianney diz vinde a comunhão vinde a Eucaristia é por isso que aqui na TV Evangelizar a gente já começa o dia com a Santa Missa e durante todo o dia você vai encontrar a Santa Missa acontecendo porque é o sacrifício de Jesus sendo renovado nos altares do mundo inteiro nesse exato momento meu irmão em algum lugar deste mundo a Eucaristia está sendo levantada eu não tenho medo de dizer que se nós estamos de pé que se o mundo ainda mesmo diante de tantas dificuldades permanece de pé é porque a Eucaristia é celebrada todos os dias eu tenho orgulho de ser católico eu amo ser católico porque Jesus está conosco no sacramento sacramento é o sinal visível da ação da ação de Deus no meio de nós então meu irmão e minha irmã veja a fé daquele centurião que nós acabamos de ler Senhor o meu servo está doente meu servo está de cama e Jesus prontamente diz eu irei e o curarei olha talvez se Jesus olhasse para nós e dissesse olha eu irei e curarei a pessoa que está doente na sua casa certamente nós falaríamos assim não vamos eu vou levar o Senhor na minha casa será uma honra receber o Senhor na minha casa mas veja a fé do centurião Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizem uma palavra e eu serei curado e o meu servo será curado é isso que a igreja nos impulsiona a acreditar todos os dias na santa missa nos altares Senhor eu não sou digno de te receber eu não sou digno de receber o seu corpo o seu sangue mas dizem uma só palavra Senhor o meu coração será curado uma só palavra Senhor e a minha vida será restaurada uma só palavra a minha família será restaurada na Eucaristia meu irmão no sacramento tudo se faz novo tudo se renova porque não é pelas nossas forças mas é o próprio Deus é Jesus que faz do nosso corpo a sua morada hoje é quinta-feira Eucarística hoje nós queremos adorar Jesus hoje nós queremos colocar a nossa vida aos pés da Santíssima Eucaristia reconhecendo que naquele pedaço de pão olhando é pão tem jeito de pão mas é Jesus uma só palavra Senhor e eu serei curado uma só palavra Senhor e eu serei restaurado uma só palavra Senhor e tudo se fará novo meu irmão minha irmã Eucaristia unidade comunhão igreja eu me alegro eu sou feliz por ser igreja com você o que nós estamos fazendo agora nesse programa bom dia evangelizar é comunhão é ser igreja é olhar para a Santíssima Eucaristia para o Sacrário essa imagem ao vivo que nós estamos aqui logo aqui em cima de mim em cima aqui do estúdio está a Capela do Santíssimo por isso meu irmão minha irmã a tua TV a tua TV te dá a graça de fazer com que a tua casa agora se torne uma extensão desta Capela do Santíssimo eu não tenho medo de falar não meu irmão a tua casa agora é um santuário através da TV evangelizar quando você pega o seu controle remoto liga a TV evangelizar com essas imagens em nome de Jesus todo mal bate retirada porque a tua casa se torna extensão do santuário a tua casa se torna extensão do santuário e digo mais você é santuário de nosso Senhor ao receber a Eucaristia nós nos tornamos sacrários vivos quer graça maior do que essa meu irmão? quer graça maior do que essa? por isso louve a Deus por ser católico louve a Deus por ser da igreja católica apostólica romana porque aqui a Eucaristia nos dá a graça de estar de novo na presença real de nosso Senhor Jesus eu não sei meu irmão eu não sei o que você está passando talvez está uma tempestade a tua vida talvez está uma loucura aí talvez você não tenha nem não esteja nem conseguindo olhar para Jesus mas eu quero te dizer que mesmo na tempestade nós vamos louvar mesmo que me falte as palavras nós vamos louvar mesmo que me falte tudo eu continuarei adorando eu continuarei de joelhos no chão porque é a adoração porque é a Eucaristia que me dá a vitória é a Eucaristia que me dá a unidade com o nosso Senhor Jesus nós vamos cantar essa canção que diz isso que nós temos somente somente Jesus Ele é a nossa herança a Eucaristia é a nossa herança e é também a certeza da vitória é também a certeza da vida nova em Jesus mesmo na tempestade eu te louvarei Senhor abre o teu coração vamos adorar Jesus neste momento aqui no Bom Dia evangelizar mesmo na tempestade mesmo na solidão te louvo te louvo te louvo em verdade louvo Senhor mesmo que me falte as palavras ainda que eu não saiba louvar Senhor ainda que eu não saiba louvar te louvo em verdade te louvo te louvo em verdade pois somente tenho a ti pois somente tenho a ti tu és a minha herança Jesus tu és a minha herança te louvo te louvo te louvo te louvo Senhor te louvo em verdade pois somente tenho a ti pois somente tenho a ti tu és a minha herança tu és a minha herança te louvo te louvo em verdade te louvo em verdade hoje dezenove horas o nosso encontro marcado na adoração e nós vamos clamar Jesus eucarístico fazendo os santos refletindo a virtude da esperança amém meu irmão sete horas nosso encontro marcado eu quero também confirmar com você mais um encontro que a gente tem ainda hoje cinco e meia da tarde leitura orante da palavra com o nosso querido Dom Peruso é a oportunidade que nós temos de uma grande catequese e mais de uma catequese uma espiritualidade que é carisma aqui da obra evangelizar leitura orante da palavra Dom Peruso vai trazer a liturgia no domingo e vai rezar conosco então cinco e meia nós temos esse encontro marcado com Dom Peruso tá certo? porque nós temos Jesus como nosso Deus é a nossa herança e assim nós continuaremos adorando e louvando o nosso Senhor Jesus vamos fazer o seguinte Joaquim nós vamos pro intervalo tomar aquele cafezinho tomar uma aguinha ir no banheiro e a gente volta já já que tem muito mais então vamos fazer o seguinte vamos pegar o drone aqui da TV Evangelizar e vamos lá pra Paranaguá é litoral aqui do nosso Paranazão cantando e adorando o nosso Senhor Jesus com o meu irmão Tiago Lopes é isso aí vamos que vamos gente Paranaguá bom dia evangelizar enche a minha vida santuário estadual de Nossa Senhora do Rocio em Paranaguá manda um abraço para o nosso querido Dom Edmar Peron bispo de Paranaguá bom dia evangelizar enche-me Espírito Santo pois em ti eu quero ser Espírito em o meu ser estamos de volta bom dia evangelizar com imagens da cidade de Parnaíba no Piauí bom dia um abraço um abraço a Dom Edvalter Andrade bispo de Parnaíba que foi nomeado ontem pelo Papa Francisco a nossa oração Dom Edvalter vem a vitória vem a vitória basta uma gota do sangue de Jesus basta uma gota do teu sangue e eu serei curado basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado nas tuas santas chagas vem a vitória vem a vitória vem a vitória com toda certeza vitorioso é aquele que sonha vitorioso é aquele que busca porque quem busca alcança e eu quero convidar você que sonha em conhecer os lugares santos chegou a tua hora chegou a tua vez porque a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil tem esse lema realizar o seu sonho é a nossa missão e olha só hoje eu vou convidar você para uma peregrinação muito especial porque sabe quem vai ser o diretor espiritual dessa peregrinação? Padre Christian Xancar gente pensa que pensam 13 dias de espiritualidade com a história de São Francisco e os santos italianos agora você pensa viver tudo isso com o Padre Christian Xancar deve ser maravilhoso vamos conhecer Veneza Basílica de São Marcos Pádua de Santo Antônio Assis a cidade de São Francisco e Santa Clara visitaremos o milagre eucarístico de Lanciano e o mosteiro fundado por São Bento em Monte Cassino vamos até São Giovanni Rotondo a cidade de São Padre Pio e o Monte Gargano onde tem a aparição do arcanjo São Miguel na Itália teremos a audiência com o Papa Francisco em Roma visitaremos o Vaticano a Praça de São Pedro as Basílicas de São João de Latrão e Santa Maria Maggiore peregrinar nos faz entender melhor as sagradas escrituras e conhecer a vida dos santos afinal somos todos peregrinos peregrino é Brasil realizar o seu sonho é a nossa missão Tiago quanto que vai sair essa peregrinação com o Padre Christian Jancar vai sair em junho de 2024 tá aí na tela o telefone o site da Peregrina Brasil pra você fazer a sua inscrição e estar conosco nesta peregrinação tá certo? então liga lá e garanta já a sua participação tá certo? coisa boa viajar é bom demais né gente? viajar é um dinheiro muito bem investido porque ninguém vai roubar da gente a experiência que a gente vive numa peregrinação é verdade ou não é? e olha só sábado agora quero te fazer um convite também sábado agora nós vamos ter às 6 horas da tarde a transmissão da missa em honra a Nossa Senhora de Lourdes direto da Catedral de Nossa Senhora de Lourdes em Apucarana aqui no Paraná a missa será presidida pelo Padre Alex Nogueira então acompanha aqui pela TV Evangelizar tá certo? ó 6 horas da tarde o nosso encontro marcado você que é devoto de Nossa Senhora de Lourdes não pode perder essa oportunidade tá certo? 6 horas Padre Alex inclusive um abraço para o nosso querido Padre Alex Nogueira e todo o povo lá de Apucarana tá certo? coisa boa gente e também quero aproveitar esse ensejo já que estamos falando de igreja nós temos um programa maravilhoso aqui na TV Evangelizar Conhecendo Igrejas você já assistiu esse programa? olha eu quero convidar você domingo acompanhar logo após a caravana que vai acontecer com a missa que vai acontecer aqui na região metropolitana de Curitiba em Quatro Barras nós vamos acompanhar às 4 horas da tarde já que estamos falando de Nossa Senhora Padre Anísio vai levar a gente para Pernambuco para conhecer a belíssima capela de Nossa Senhora das Graças olha essa igreja veja essas imagens gente é maravilhoso é como é como ir para o céu Padre Anísio vai mostrar tudo para a gente dessa igreja maravilhosa então é nesse domingo dia 12 de novembro às 4 horas da tarde tá certo? Padre Anísio um abraço para o Senhor estava ontem aqui com a gente também então um abraço para o Padre Anísio vamos fazer o seguinte gente você já mandou seu pedido de oração para nós aí? eu quero aqui abrir o meu Facebook vamos ver se o pessoal está pelo Facebook aqui também ou não enquanto eu vou abrindo aqui você vai ligando 041-322-16060 é o lugar onde você vai fazer o seu pedido de oração tá certo? eu vou abrir aqui a TV faz assim entra lá TV Evangelizar no Facebook você vai acompanhar a transmissão lá ao vivo já estou aberto aqui vamos ver quem está com a gente aqui Terezinha peço oração para mim para minha família pelo mundo inteiro a paz olha só Ivete Silva também bom dia olha lá peço oração por mim pela saúde paz e bênção a Ivete Cidinha Silva olha lá olha a Thaís ô minha amiga Thaís está sempre aqui na noite de louvor a Thaís bom dia Tiago coisa boa aqui ó Maria Freire bom dia mande um abraço para toda a minha família Maria Freire um abraço para você e para toda a sua família e Deus te abençoe Maria Augusta nossa querida Guta bom dia minha querida bom dia uma quinta muito abençoada olha aqui ó é Bruna Bergamo ô Joaquim está pedindo um bom dia teu aí Joaquim coisa boa a Gisele pedindo oração aqui pela avó é isso gente ó a TV Evangelizar ela tem como carisma a oração a intercessão a gente está aqui para interceder por você e a gente se alegra muito de fazer isso sabe por quê? porque quando a gente intercede por alguém e a graça acontece isso se torna um testemunho tão grande e edifica a obra Evangelizar edifica a TV então ligue 041-3221-6060 inclusive esse telefone vamos fazer assim ó vou servir mais um cafezinho agora só que esse cafezinho aqui vai ser especial hein ó Joaquim prepara o canto aí porque sabe para quem que você vai cantar? você vai cantar para os nossos associados missionários da obra Evangelizar esse cafezinho é para você ó ó cafezinho para todos os nossos associados você missionário associado você é muito importante para nós você é um tesouro para nós porque é você que realiza tudo isso é você que nos ajuda a continuar levando a boa nova do Evangelho a devoção a Jesus das Santas Chagas e olha só está chegando o Natal você que é associado missionário já está recebendo aí na sua casa com certeza o Jornal do Evangelizador do mês de novembro que é esse que eu estou segurando aqui né onde você vai acompanhar aqui as matérias preparadas muita também espiritualidade né um conteúdo para te ajudar na tua caminhada de fé tá certo? e está chegando o Natal e junto com o Natal nós realizamos aqui a ação Menino Jesus o que é a ação Menino Jesus? é a oportunidade que nós temos de ajudar as crianças a parceria da TV Evangelizar da obra Evangelizar com a pastoral da criança ajuda mais de 10 mil crianças todos os anos com essa ação Menino Jesus é uma contribuição extra que você vai fazer para ajudar as crianças as crianças são o futuro da igreja o futuro da humanidade então meu irmão vamos aproveitar que esse tempo de Natal é o tempo onde o nosso coração também se abre para a caridade e fazer a nossa contribuição você que é associado missionário recebeu o jornalzinho você também recebeu este boleto aqui ó é o boleto amarelo que é o boleto exclusivo da ação Menino Jesus que você pode fazer a sua contribuição ele tem duração ele dura 60 dias esse boleto então você pode contribuir agora em novembro mas também em dezembro mas faz assim ó tem esse QR Code que está na tela para você também você pode doar pelo QR Code basta você pegar o seu celular abre lá o aplicativo do seu banco vai na área de Pix aponta o seu celular para esse QR Code e faz a sua contribuição é muito fácil é muito prático dessa forma você ajuda a gente a evangelizar e a praticar a caridade ação Menino Jesus Natal com o nosso Senhor praticando a caridade é muito melhor cadê o povo de Minas? cadê o povo de Minas? vamos tomar um cafezinho aqui ó ô Joaquim vamos fazer uma campanha Joaquim? o que você acha Joaquim da gente fazer o Bom Dia evangelizar lá em Minas Gerais hein? podia ser né? hein diretor ei produção leva a nós vamos lá para Minas Gerais comer um pão de queijo comer um queijinho Minas ô povo de Minas leva a nós Galo Joaquim quer ir né Joaquim? hahaha é o seguinte nós vamos para Divinópolis é isso mesmo porque o evangelizar é preciso Divinópolis você sabe teve marca foi remarcada a data então dia 9 de dezembro evangelizar é preciso Divinópolis gente vai ser um grande evento um evento que vai marcar a história de Divinópolis a história de Minas Gerais e eu sei que tem muita gente aí já ansioso para viver esse momento com o padre Reginaldo Manzotti e a obra evangelizar mas eu quero fazer um apelo para você que é daí de Divinópolis e região torne-se um voluntário esses eventos o evangelizar é preciso é um evento que demanda muito sabe? de mão de obra mesmo de voluntariado então você está acompanhando aí o site você vai entrar no site vai fazer como está aparecendo na tela tem o banner do evangelizar é preciso Divinópolis lá você vai preencher um cadastro para se tornar voluntário e no seu e-mail no seu telefone você vai receber as informações você vai ter treinamento a nossa equipe vai aí para te ajudar certo? para você se tornar um voluntário gente essa é uma experiência magnífica porque o voluntário ele faz parte da obra é a cara da obra lá no dia do evento você vai ajudar a gente na captação de novos associados vai ajudar a gente a ser a voz da obra evangelizar aí em Divinópolis eu estou ansioso para viver esse grande evento eu tenho certeza que vai ser uma bênção assim como é o evangelizar é preciso Fortaleza como teve também evangelizar é preciso Recife agora em Divinópolis chegou a vez dos mineirinhos o ai o Tiago Lopes vou perguntar para o Tiago Lopes vamos ver se ele está ligado Tiago Lopes você sabe o que significa o ai? não sei e os mineiros? o seus mineiros você sabe o que é o ai? o Joaquim você sabe o que é o ai? o Joaquim não sabe você sabe o que é o ai? é uma expressão dos mineiros uma expressão? não sabe o que é o ai? você não sabe o que é o ai? o ai é o ai o ai o ai é o ai o ai só para dar uma descontraída não é seu Joaquim? coisa boa gente ó bom dia evangelizar todos os dias eu estou aqui com você estou tendo essa honra de estar com você aqui no Bom Dia Evangelizar e eu quero testemunhar uma coisa para você o Bom Dia Evangelizar já faz muito tempo que está na programação da TV Evangelizar cativou o coração de tanta gente pelo Brasil e o nosso objetivo aqui é fazer com que você tenha um dia feliz o Bom Dia Evangelizar é para a gente começar com o alto astral é para a gente começar com alegria é para a gente começar com espiritualidade e eu uma vez eu disse para o José de Mello que é o diretor da TV né que Deus ele nos dá uma nova chance todo dia todo dia uma nova chance porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã é verdade ou não é? uma vez eu vi um padre falando que chegou um pai de família pedindo orientação para o padre falou padre eu não sei o que fazer estou desesperado minha filha de dois anos passou mal a tarde levei ela para o hospital ela está na UTI o médico me chamou e me disse pai infelizmente a sua filha não vai passar dessa noite aquele pai não sabia o que fazer e o padre também não sabia o que dizer para aquele pai o padre pediu a iluminação do Espírito Santo então disse assim para o pai olha pai então você faz assim vai lá no hospital e ama a tua filha abraça ela beija ela faz o que você puder fazer porque o mesmo diagnóstico que ela tem é o diagnóstico que eu e você temos nem eu nem você tenha certeza de que vai passar dessa noite meu irmão nem eu nem você temos a certeza de que estaremos aqui amanhã por isso viva o hoje intensamente viva o hoje como se fosse o último dia da tua vida então se você está triste traga alegria para o teu coração é a última chance que você tem a nova chance que Deus nos deu hoje é hoje é agora então aproveite ah mas amanhã eu vou fazer não é hoje é agora amém meu irmão amém e é por isso que durante todo o dia a programação da TV evangelizar quer te levar a uma experiência com Jesus eucarístico vou pedir para a produção colocar mais uma vez aqui a imagem da capela do Santíssimo porque assim ó aqui na capela do Santíssimo é o lugar onde todas as intenções todas as orações são depositadas a tua vida hoje eu quero apresentar aqui a tua história hoje eu quero apresentar aqui hoje agora nesse exato momento e durante todo o dia na TV evangelizar essa imagem vai se repetir essa oração vai se repetir daqui a pouquinho terminando o bom dia evangelizar nós temos a oração da manhã com o padre Reginaldo Manzotti e depois com a palavra com o meu querido amigo padre João Marques Polo que já está aqui vai conduzir a gente na palavra de Deus então é isso gente é o agora é o hoje é a oportunidade que temos de fazer diferente é de ser melhor hoje do que nós somos ontem preparando um amanhã mas o que nós temos é o agora o que nós temos é o hoje Jesus eucarístico eu te peço Jesus eucarístico eu te apresento todos os telespectadores todas as pessoas que nesse momento estão ligadinhos na TV evangelizar que estão pelo Facebook pelas nossas mídias sociais pelo site da TV recebe Senhor a nossa vida a nossa oração e o nosso dia essa quinta-feira meu irmão e minha irmã eu tenho certeza será o melhor dia desta semana será o melhor dia da tua vida será o melhor dia da tua história e amanhã se Deus quiser ele vai nos dar uma nova chance uma nova folha em branco para a gente continuar escrevendo o livro da nossa história Jesus eucarístico dai-nos a graça de sermos a tua imagem de levarmos a tua imagem e a tua palavra aos que mais preciso meu irmão minha irmã quero agradecer aqui Tiago Lopes eita toca aqui meu irmão gente Tiago Lopes e Tiago Lopes imédito isso acho que nunca aconteceu na TV evangelizar aconteceu hoje então que Deus abençoe você Tiago na sua caminhada na caminhada como músico tenho certeza que Deus tem muita graça e muita benção para você e continue conosco aqui dois Tiago Lopes na TV evangelizar é benço demais Deus abençoe você Deus abençoe você que está em casa Galo Joaquim Deus abençoe você também nesse dia meu irmão tem um dia abençoado nós vamos ficando por aqui lembra você fica coração da manhã depois Padre João Marcos Polo aqui com a palavra e nós vamos cantando alegrando o nosso coração com as imagens de Cascavel no Paraná Deus abençoe você meu irmão bom dia evangelizar ame mais abrace mais pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar falem mais ouça mais vale a pena lembrar que a vida é curta demais o o o o o o o o